A gente falou aqui na abertura também de Wagner, né? O Meia Wagner que estava na China, ele rompeu o contrato lá com o clube chinês, agora está de férias por aqui no Brasil e os empresários do Wagner já acertaram com o Corinthians. Está praticamente tudo fechado. O Wagner precisa fazer aqueles exames médicos, né? Para aí sim o Corinthians anunciar o jogador. Mas deve dar certo e o Meia Wagner deve ser anunciado como a primeira grande contratação ou a primeira contratação do Corinthians aí para o ano que vem. Mas é o Pedro Mota que vai contar para a gente, porque ele está ao vivo lá no CT do Corinthians, no centro de treinamento do Corinthians. Pedro, além de Wagner, vem mais gente por aí? Oi, boa tarde, Pedro. Pois é, Fabíola. Muito boa tarde para você. Boa tarde para os amigos ligados no Tá Na Área. Acompanhamos aqui nesse momento o treino do Corinthians. E realmente tem o Wagner aí quase acertado, 100% para vir para o Corinthians. Tem outros jogadores que já foram anunciados, né? Mas vamos falar um pouquinho do treino que o Oswaldo de Oliveira comanda agora. E o Mosca vai mostrar. Repara que o Oswaldo de Oliveira é um treinador que exige bastante fisicamente dos atletas do Corinthians. Ele, nessas últimas semanas, não tem feito aquele treino em campo reduzido. Está lá fazendo o treino com praticamente titulares contra os reservas, titulares de azul aí chegando num ataque agora. E a gente vê que o Oswaldo de Oliveira exige bastante desses jogadores. Agora falando das contratações que você me disse, Fabíola, a gente já teve o Jô apresentado na semana passada, né? O Jô atacante que foi revelado pelo Corinthians. O Corinthians estava na China, mas está sem jogar desde julho e também só vai ser aproveitado no ano que vem. E também o Luíde, o Luíde que foi revelação do CRB. Jogou muito nesta Série B, chamou a atenção do Corinthians e está confirmado para ataque do Corinthians no ano que vem. Agora, o que precisa acertar no time corintiano também é a parte da defesa, né, Fabíola? Tem vários jogadores aí que passaram esse ano pelo Corinthians e não se firmaram. Caso do Wilson, do Iago, do Pedro Henrique, quer dizer, até se firmaram, mas levantam muitas dúvidas. A verdade é que desde que saíram daqui Gil e Felipe, nenhum jogador acabou se firmando na defesa corintiana. E por enquanto, a gente ainda não vê nenhum nome sendo falado a respeito de jogadores para a defesa do Corinthians no ano que vem. E essa semana não é fácil para o torcedor corintiano, viu, Fabíola? Porque teve a derrota para o São Paulo por 4x0 no sábado e aí o Corinthians vai passar toda essa semana sem jogar. Só joga de novo no dia 16, partida contra o Figueirense lá em Floripa. E aí o Oswaldo de Oliveira tem toda essa semana para trabalhar, mas também toda essa semana para ficar remoendo aquela derrota com os jogadores aqui. Não é uma semana fácil. Então, para o corintiano também, pelas notícias que não competem ao time, né, as notícias que a gente vê acontecendo a respeito do estádio do Corinthians. Na semana passada teve aquela notícia do vazamento no estacionamento, também partes do estádio que estão desabando ali, o teto que teve um descolamento, coisas muito perigosas ali, o Ministério Público pedindo investigação, o próprio Corinthians fazendo uma vistoria no estádio. Hoje, a revista Época, é uma reportagem do Rodrigo Capello, vem com outra denúncia a respeito de um contrato com uma empresa de formatura que teria recebido 15 milhões na preparação da Copa do Mundo, na época que a Irena Corinthians ainda estava sendo preparada para receber a Copa do Mundo. Outros 20 milhões foram para Odebrecht, que não tem explicação. Essa matéria que chegou hoje, que estava hoje no site da época do Rodrigo Capello, também vai gerar algumas explicações por parte da diretoria corintiana. Bom, daqui a pouco a gente tem a entrevista coletiva, o Rodriguinho vai falar, o meia do Corinthians que vem se destacando bastante aí nos jogos. É um meia que está meio à parte das críticas que o time do Corinthians vem recebendo. Um jogador que pode pintar aí também como contratação para o ano que vem é o Richelli, o meia do esporte, que trabalhou com o Oswaldo de Oliveira na última passagem dele, o clube que ele estava antes de vir para o Corinthians. É um jogador que interessa muito, ele já falou que gosta desse jogador, só que a multa recisória do Richelli é de 40 milhões. E aí, o Corinthians, depois de todos esses problemas que a gente vem falando, Está certo que a renda do estádio não vai para o time, os dirigentes tentam fazer essa divisão, mas a verdade é que o Corinthians não tem dinheiro para gastar à toa. Então, 40 milhões de reais acaba sendo uma multa recisória muito grande para o Corinthians poder contar com o Richelli no ano que vem como um reforço. Bom, mas como você disse, tem aí o Wagner que pode pintar. Nesse treinamento aqui, praticamente todos os jogadores que o Oswaldo vem trabalhando estão presentes. Claro que o Balbuena e o Romero estão com a seleção paraguaia, o Fagner com a seleção brasileira, não estão aqui. E dois jogadores estão no departamento médico. O Wendel, que vem fazendo um trabalho separado, e o goleiro Walter também não estão aqui no campo nesse treino. A gente continua acompanhando, daqui a pouco a gente volta com a coletiva do Rodriguinho, ou seja, Fabiola. Notícias para o Corinthians.